Então galera, pra quem acha que pescaria é fácil, fala aí Marcão. E nós aí, ó, caminhada bruta aqui no meio do mato, pernilongo demais, fala aí, meu amigo, pegada é bruta, mas acompanha aí galera, a gente faz todo o prazer do mundo, é o que eu gosto de fazer, eu me sinto maravilhosamente bem de estar num lugar desse aqui, ó, natureza, né, show de bola. Tá, teve algumas ações, peguei duas trajinhas aí e vamos dar continuidade, a gente tá fazendo a caminhada aqui, a gente tá indo pro outro lago aqui, tá? Aí vocês acompanhem aí, isso aqui são propriedades particulares, a gente tá chegando num outro sítio aqui, tá? Só que lá é limpo, a gente tem que tá passando por aqui pra gente chegar lá, beleza? Então acompanha aí, mais essa aventura aí, aventura show de bola. Eita coisa boa! Galera, que porrada, rapaz, que porrada dessa traíra. Calma, eu vi ela seguindo, Marcos. E aí eu comecei a trabalhar, parava, trabalhava. Olha, que linda, cara. Que linda traíra aí, galera. Ó, zarutão, top demais. É, galera. Tá aí, galera, ó. Zaruto da Tropical Frog. Uma linda traíra. Vamos lá. Aí, galera, ó. Linda, 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 olha. Olha que coisa linda essa traíra. Ah, foi embora. Galera, dando uma pausa aí na pescaria aí. Vai comer umas goiabinhas, viu? Ah, é muito bom, viu? Ó, ó que maravilha. Ó, top demais, hein? Olha. Olha, meu Deus, meu Deus do céu, natureza incrível. Ah, moleque. É, Marco, velho. Hã? Aí, galera, ó. Traíra bonita, rapaz. Olha, olha a isquinha aí, ó. Top. É, galera, ó. Traíra bruta, ó. Aí. Caraca, mano, eu tava filmando, velho. Que sorte, mano. Que sorte, mano. Que sorte, velho. Aí, galera, ó. Aí, galera, ó. Traíra bonita, dano nada, rapaz. Olha, bem branquinha. Olha só. Que top. Bora, vai. Foi simbora. Foi bonito. E aí, cara. Caralho, vem. Vamos ver se o cara me escapa, hein, galera Vamos ver se o cara me escapa, hein Vamos pegar aqui, galera, porque aqui tá alto, hein Rapaz, calma Tá aí, galera, tá na mão Tá aí, galera, o Marcos perdeu um peixe ali, ó E tá aí, ó, linda, ó, as alabáricas, galera, da sabre Sabre é animal Galera, a gente vai tirar aqui, ó, a isca sabre Ó que top, show de bola Galera, a gente vai fazer a soltura da Bela Traíra Então, ó, eu vou ter que soltar ela aqui porque é muito alto, ó Tá aí, galera, foi embora, tamo juntos, vamos atrás de mais Coisa tá bruta hoje, hein